Os Estados Unidos pressionam o Brasil a tomar uma posição na crise ucraniana, uma posição a favor dos interesses americanos e contrário aos interesses russos. Seria um erro. Se o Brasil tiver que intervir de alguma forma nesse cenário, deveria ser como um intermediário entre os diversos países em confronto e nunca tomar uma posição a favor, seja dos Estados Unidos ou da Rússia. Devemos lembrar que a Rússia é um importante parceiro comercial brasileiro, um comprador de nossas commodities e também uma nação com quem poderemos desenvolver parcerias tecnológicas, principalmente na área de defesa aeroespacial. Parcerias essas que muitas vezes os Estados Unidos não desenvolvem, mesmo com seus aliados, principalmente com seus aliados extra-OTAN, mas que a Rússia poderia estar aberta a desenvolver parcerias nessas áreas e trocas tecnológicas.